Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Música Amigos ouvintes, com alegria retornamos ao nosso encontro semanal Estudando a obra da Dona Joana em O Homem Integral Através da Mediunidade do Divaldo Na companhia dos Garotos, não é? A Luiz Iggino e Eduardo Araújo Muita paz, uma alegria estar aqui com todos vocês mais uma vez Esse Garotos tem uma história por trás Um dia revelaremos A Luiz gosta que chamamos de garoto, ele gosta Ou garoto ou homem integral Ele gosta Pode escolher Pois é Homem integral é bom É muito bom, é a nossa proposta Olha, hoje concluiremos o capítulo O item sobre solidão Mas continuaremos no capítulo primeiro ainda Nosso próximo programa será dentro do tema liberdade Mas hoje, para concluir solidão Joana, ela fala assim Jesus, o psicoterapeuta excelente Ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo Após o amor a Deus Como a mais importante conquista do homem Conclamam a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se De modo a plenificar-se com o que tem Com o que é e tem Multiplicando esses recursos Em implementos de uma vida eterna Em saudável companheirismo Sem a preocupação de receber resposta equivalente Neste primeiro parágrafo Quando ela conclui dizendo Sem a preocupação de receber resposta equivalente Porque o homem integral Ele não está preocupado com o que o outro lhe oferece Mas sim com a mensagem que ele deixa no outro Não é? E vocês? Quem gostaria de aproveitar e começar os comentários? Isso é fundamental que você colocou aí Destacando essa palavra da Joana Porque uma das grandes causas de dificuldade emocional Que leva à tristeza Que leva à solidão, à depressão É o fato das pessoas esperarem muito dos outros Nós esperamos muito do outro E quando as nossas expectativas não são correspondidas A gente se entristece além do que deveria A gente pode sim ficar momentaneamente triste Com a incompreensão daquele companheiro Às vezes de um grande amigo Mas isso não é motivo para nós alimentarmos esse tipo de sentimento Lembrando sempre que Jesus dizia Não julgueis para não ser julgados Nós não estamos dentro do outro Do seu coração Para saber o móvel das ações humanas Como diz Allan Kardec Cada um dentro daquilo que traz dentro de si A gente às vezes não entende o momento que a pessoa está vivendo Às vezes a pessoa está vivendo um momento muito grave E nós não temos a menor noção do que está acontecendo A pessoa está passando por dificuldades Em que muitas vezes vai afetar as suas posturas As suas condutas Os seus pensamentos As suas palavras Às vezes nós vemos alguns companheiros que a gente fala Você está nervoso? Hoje está tudo bem? A pessoa está com dificuldade Está falando mais agressivamente E a gente até nota e pergunta Está tudo bem contigo? Por quê? Porque não é o habitual daquela pessoa Então quando alguém faz algo Que nós ficamos decepcionados A gente precisa tentar entender o companheiro Fazer uma prece e não julgar Não criando expectativas sobre a resposta do outro Com certeza nós iremos sofrer menos E também teremos a oportunidade de crescimento espiritual Porque não julgando A gente está conseguindo amadurecimento Kardec chama isso de maturidade do senso moral Nessa chamada que nós temos aqui Do amor ao próximo como a si mesmo E o amor a Deus acima de tudo Nós vemos aqui pontos que são fundamentais Porque Jesus na realidade Resumiu toda a lei e os profetas Nesta colocação que está aqui E aí está toda a lei e os profetas Então a profundidade dessa chamada Para cada um de nós Como nosso comportamento com relação A Deus e ao próximo Nós temos que analisar, avaliar Sem que haja essa preocupação De receber resposta equivalente É o que nós estamos falando aqui Nós falamos pelo saudável companheirismo Que é a chamada que Joana faz aqui também Quando nós temos um amigo Vamos dizer um amigo com letra maiúscula Nós fazemos as coisas Nós convivemos com ele De uma forma muito amorosa Porque nós não esperamos dele Alguma recompensa Com relação ao que está acontecendo Muitas vezes dos amigos nós aceitamos Ou daqueles a quem nós amamos realmente Nós aceitamos comportamentos Muitas vezes ainda não corretos Que não são aprovados Mas nós aceitamos pelo amor Pela dedicação Pelo sentimento que nós dedicamos Ao outro Isso nós fazemos Passando por uma outra etapa Por exemplo com nossos filhos Os nossos filhos fazem coisas Que nós entendemos Que nós aceitamos Nós procuramos auxiliar Procuramos ser úteis Para que eles corrijam Determinada atitude Mas sem a reprovação Sem a crítica ácida Sem a condenação E nós não esperamos Com essa atitude Um reconhecimento Ou uma resposta Adequada e equivalente Não É porque nós fazemos aquilo Porque nós amamos ao outro E quando nós amamos ao outro Nós convivemos com essa Essa doação Que nós fazemos uns com os outros Na nossa convivência Nesse Como Joana diz Nesse saudável Companheirismo Eu me recordo Que há algum tempo Eu tive uma decepção Com um grande amigo Porque É sempre aquela coisa A gente estuda Estuda Mas no fundo A gente está sempre esperando Que o outro Nos dê resposta Equivalente Ao que nós achamos Que demos a ele E merecemos E quando aconteceu O problema Dentro da Casa Espírita E eu esperava A intercessão Do companheiro Que ele tivesse conversado Que ele tivesse sido amigo E aí eu fiquei Profundamente Abalado Naquela noite Aquilo mexeu Comigo E eu fiquei Puxa Meu Deus Por que A pessoa O companheiro Não veio até mim Não veio conversar Poderia ter evitado Tantos Tantos Amarguras E não Não vinha raiva Mas uma decepção Forte E aí veio um pensamento Porque a gente é sempre Auxiliado E os espíritos bons Tentam sempre Através da intuição Nos trazer As recomendações Necessárias E veio o pensamento Que Seria fundamental Que Eu compreendesse Isso que nós estávamos Conversando aqui Que O companheiro Por mais amigo Que seja Ele pode falhar Porque nós agimos Como se o amigo Nunca Pudesse Errar Mas o amigo Ele é um ser humano Como nós Tem as suas dificuldades E pode sim Numa eventualidade Nos decepcionar Por motivos diversos Fato é que Aquele pensamento Me confortou Me fez ter equilíbrio No dia seguinte Para dar uma resposta Adequada Ao problema O tempo passou Outro dia Eu estava Com esse companheiro Novamente Conversando E fiquei feliz De ver que Apesar do que aconteceu Meu coração Não tinha Nenhuma mágoa Contra ele E o carinho Continuava o mesmo E que A minha compreensão Em relação A amizade Cresceu Porque a amizade É dar Sem esperar Nada em troca Que é o que Jesus Exatamente Ensinou para a gente Que a Joana Exalta aí no livro Nessa lembrança Que o Aloysio fez Da síntese de Jesus Da lei dos profetas Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Em sua sabedoria E na condição De psicoterapeuta divino Ele traz para nós A responsabilidade Então Deus É o Senhor Supremo Estamos todos Submetidos Então precisamos Nos identificar com ele Para aprender A conhecer E amar Mas a nossa relação Com o outro A referência Somos nós Então qualquer que seja A minha relação Com o outro O nível dessa relação Vai ser determinado Pela minha relação Comigo mesmo Por isso que Jesus falou Amar ao próximo Como a ti mesmo Porque tudo que eu levar Ao meu próximo É aquilo que eu estou Me oferecendo Quando eu levo ao outro Compreensão Tolerância Uma conduta mais branda É porque eu estou Aprendendo a cuidar Da minha emoção Eu estou me tratando Com dignidade E estou Estendendo ao outro Aquilo que eu já me dou Na relação Pai-filho Familiar Esse seio doméstico Quando os pais Têm maturidade Da grandeza Da paternidade Eles têm Essa empatia Com o filho Porque o filho É pedaço Ali de uma emoção Construída neles Não é à toa Que a família É referencial Para a sublimação Do homem na terra É a célula Mãe da sociedade Quando a família Está adoecida A sociedade Que ela compõe Vai apresentar Enfermidade Não é? Mas é justamente Em família E Deus Na sua pedagogia divina Precisou agregar Espíritos Numa relação física Para que uns Pudessem aprender A amar E auxiliar Na construção Do outro Da dignidade Do outro Então quando isso É bem trabalhado E elaborado Em família Não é tão difícil Para as pessoas Que compõem Aquele núcleo Estender isso Em sociedade É aí que nós vamos ver Quando nós sabemos Respeitar os pais Dos outros Porque os nossos pais Nos ensinaram Como respeitá-los Quando sabemos Respeitar os filhos Dos outros É porque enquanto pais Estamos sabendo Respeitar os nossos filhos Não é? É a relação básica Agora a nível De trazer isso Já para a família Espiritual A família universal Eu vou ser sempre A medida De tudo Na sociedade Se eu não tolero Outra É porque eu não me tolero Se eu evito Lidar com o outro É porque eu fujo De mim mesma Então é um desafio E a Joana Ela coloca isso aqui Finalizando o item Solidão É Eu ia acrescentar Aqui em cima Do que você Acabou de colocar É que essa sequência Aqui Ela é muito importante Porque nós Na realidade Temos que nos amar Porque nós Só damos Aquilo que temos Se nós não Temos amor Para conosco Qual é o amor Que nós vamos ter Para com o outro Nós temos que nos amar Para podermos Exteriorizar Esse sentimento Em relação Ao outro E se nós Não amamos Aquele A quem nós Vemos Como é que nós Vamos amar Aquele A quem nós Não vemos Que é o pai Que é Deus Então É sempre Uma sequência Nós temos Que nos amar Para que possamos Dar ao outro Esse sentimento Que nós Trazemos Conosco Amar ao próximo E amando Ao próximo Que é uma criatura Também como nós Nós estaremos Praticando Esse amor A Deus E nós Praticamos O amor A Deus Amando Aos outros Que estão Ao nosso redor Porque Nós não Vemos a Deus Para amá-los Nós ainda não Somos puros De coração Como disse Jesus Porque esses Verão a Deus Nas bem-aventuranças Mas Nós Praticamos Esse amor A Deus Amando A sua Criação E a sua Criação Não é apenas O ser humano Mas toda A criação Divina Em que nós Exteriorizando Esse sentimento Essa nossa Forma De agir A nossa Conduta Com relação A tudo Que nos cerca Nós estamos Nos colocando Nesta postura E exteriorizando Esse amor Ao criador Amigo ouvinte Você está Acompanhando O programa Momentos com Joana Nós estamos Concluindo o item Solidão Do capítulo Primeiro Do livro Homem Integral Juntos A Luiz O que Gino Eduardo Araújo E Maria De Fátima Miranda Vamos continuar Com a fala Da Joana Quando ela diz O homem solidário Jamais se encontra Solitário O egoísta Em contrapartida Nunca está Solícito Por isso Sempre atribulado Possivelmente O homem que caminha A sós Se encontra Mais Sem solidão Do que os outros Que no tumulto Inseguros Estão cercados Mimados Padecendo Disputas Todavia Sem paz Nem fé Interior A fé no futuro A luta Por conseguir A paz íntima Eis os recursos Mais valiosos Para vencer Se a solidão Saindo do Arcabouço Egoísta E ambicioso Para a realização Edificante Onde quer que esteja Quem deseja comentar? Eu gosto muito Dessa frase O homem solidário Jamais se encontra Solitário Porque quando nós Nos voltamos Para o nosso próximo Como Jesus Já tinha destacado A Luiz Colocou Amar ao próximo Como a si mesmo E adeus Sobre todas as coisas Estando aí Toda lei Os profetas A gente Se coloca Numa condição De Sempre Se sentir Acolhido Porque aquele Que busca ajudar Eu como psicólogo Eu sempre falo Com os pacientes Você quer ser feliz? Eu lembro Dos conselhos Que os espíritos dão Em Evangelho Segundo o Espiritismo De que somente Na caridade Nós podemos encontrar A paz do coração Mas aí eu explico A caridade Material é importante A caridade material É importante Você dá o donativo Você dá uma contribuição financeira Isso é importante Mas os espíritos Estão falando Da caridade De dar de si mesmo Quando a gente Dá o nosso ouvido O nosso abraço O nosso sorriso Aquele que está sofrendo Participa de um trabalho Voluntário É muito difícil A pessoa se conservar Em depressão Se conservar Nessa situação De solidão Se ela se doa Quanto mais a gente se doa Menos solidão E menos depressão Na realidade Quando você Ama o próximo E você se doa Você convive Com o próximo E nessa convivência Harmônica Essa convivência De amizade De amor Certo? Você alcança Isso que Joana Você estava Maria de Fátima Estava lendo aqui E eu sublinhei aqui Essa chamada Para paz íntima Esta paz íntima Ela somente Será alcançada Em primeiro lugar Quando nós estivermos Em paz Conosco Sabendo O que nós Estamos fazendo O que nós Viemos aqui Para fazer Porque essa fé No futuro Essa fé No futuro Nós Eu não sou o Aloysio Eu estou o Aloysio E eu estou aqui Convivendo E participando Desse programa Com uma que está Maria de Fátima E o que está Eduardo Araújo Certo? Mas nós Não somos Nós somos Seres Espíritos Imortais Que estamos Encarnados Com uma determinada Tarefa E esta tarefa Basicamente Pode ser Resumida Na seguinte Colocação Nós todos Fomos criados Por amor E para amar Então não tem Outra saída Se nós queremos Alcançar Essa plenitude Se nós queremos Alcançar Esta paz interior Vamos praticar O amor Aí nós temos Um companheiro Que é também Um psicólogo Milton Menezes Muito bom Que ele tem Um trabalho Em que Dentro do trabalho Que ele faz Ele é muito bom Realmente Ele faz o seguinte Nós não sabemos Exatamente E não alcançamos O que seja O amor Na sua plenitude Porque quando a gente Fala que Deus É amor Quando a gente fala Que a lei de Deus É a lei do amor Certo? Nós não alcançamos O que seja O amor Na sua grandeza São quatro letras Mas de uma De uma dimensão Que nós Não alcançamos E aí ele explica O seguinte Está bem Mas na fase Em que nós estamos Para que nós Possamos nos amar Para que nós Possamos amar Ao próximo E para que nós Consigamos através Disso amar A Deus Vamos praticar Os filhotes Do amor E os filhotes Do amor Esse nós conhecemos Esse nós sabemos Que os filhotes Do amor São a caridade O respeito A tolerância A indulgência A solidariedade A paciência E vamos enumerando E vamos enumerando Todas essas virtudes Que nós conhecemos Então vamos nos esforçar Para praticar Cada uma dessas virtudes Porque nós podemos Se nós quisermos Nós podemos E quando nós Conseguimos reunir Essa família Toda Desses filhotes Do amor Nós estaremos Praticando o amor Então o amor É uma coisa Que ainda está Longe do nosso alcance Na sua plenitude Mas nós temos E podemos Caminhar cada vez mais Para ele Praticando Esse amor A nós Porque nós temos A maior responsabilidade Que nós temos É conosco A maior responsabilidade É conosco Cada um de nós Nós somos Responsáveis Pelo nosso crescimento Pela nossa evolução E para cumprirmos Aquilo Para o que Estamos aqui E nós estamos aqui Basicamente Para aprendermos A amar E é interessante Que Jesus Ele nos deu Um parâmetro Até por ser difícil A entender Esse amor Como Milton coloca Com o Milton Menezes Jesus fala Amai-vos uns aos outros E ele poderia Parar aí a recomendação Mas ele diz Como eu vos amo Esse está longe Então a gente Pelo menos tem Um parâmetro Que aí são Os filhotes do amor Como o Milton colocou Então você vai Exercitar esses filhotes Do amor No sentido De um dia Nós amarmos Uns aos outros Exatamente como Jesus Nos ama Isso nós entendemos Mas entre entender E a capacidade De sentir e fazer Vai a uma distância Grande E a página citada Do Evangelho segundo Espiritismo De Allan Kardec É no capítulo 13 Item 11 A mensagem É a beneficência Eu vou ler só Alguns pequenos trechos Que servem Para mostrar a gente O quanto que Quem é solidário Jamais estará Solitário Ele diz O Adolfo Bispo de Argel Argel? Argel Ele diz o seguinte Pudestes meus amigos Ter por única ocupação Tornar felizes os outros Eu acho essa frase Extremamente assim Me toca muito Essa frase do Adolfo O Bispo Adolfo E mais a frente Ele diz Foste tu Virtude divina Que me proporcionaste Os únicos momentos De satisfação De que gozei na terra Que os meus irmãos Encarnados Creiam na palavra Do amigo Que lhes fala Dizendo-lhes É na caridade Que deveis procurar A paz do coração O contentamento Da alma O remédio Para as aflições Da vida Mas você acabou De condensar Nessa passagem Do Bispo de Argel Aquilo que nós Acabamos de falar Porque o que é caridade Se não o amor em ação É isso É o amor Então nós estamos aqui Para amar E amar como? Praticando a caridade E a caridade É o amor ao próximo É E nenhum de nós Nenhum ser Nem mesmo A nossa rebeldia Consegue nos excluir Do amor de Deus Nada no universo Foge Ainda bem Não é? Essa é a autenticidade Do pai Nós vamos nos lembrar Nesse último parágrafo Quando ele fala A luta Ela fala A luta Por conseguir A paz íntima Eis os recursos Mais valiosos Para vencer Essa solidão Saindo do arcabouço Egoísta E ambicioso Para a realização Edificante Onde quer que esteja Nesse nível aqui O ser Já conquistou Uma comunhão Com o bem E não sente-se solitário Ainda que esteja Desacompanhado De outros Não sente-se solitário Nessa situação Egoística Porque já tem como Por companhia A nobreza do bem Né? O objetivo do bem Essa é a meta Que temos que buscar Na conquista Do homem integral Que Jesus nos conduza Que tenhamos Uma semana de paz E que possamos Ser instrumentos Lúcidos Por onde passarmos Muita paz Muita paz A todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro